Fala véia e véinha, beleza? Bem vindos ao canal, hoje vamos jogar Power Stink para Super Eu entendo, vamos tentar aqui zerar galera, então antes de continuar se inscreve no canal, deixe like e compartilhe com os amigos, beleza? Então vamos zerar, vamos lá pessoal, vamos escolher aqui, eu escolhi aquele cara que parece o Bruce Lee, vamos lá, eu joguei um pouquinho só pra ver como é que é o esquema do jogo, então vamos lá, sou o Heiji galera, minha primeira oponente é essa velhinha aqui, escreve nos comentários aí quem já jogou esse jogo aqui, eu dei uma treinado, eu acho interessante o jogo, parecido com um Sheet Fighter, muito bacana. Carro especial da velha é uma dentadura, caraca, já comecei aqui já perdendo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Isso aí, empatei o jogo, vamos para a Vera agora. Cara, que pulo irritante dessa coroa, cara. Isso! Isso aí galera, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com os amigos, beleza? E aí? 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 E os dois, mano. Os dois vão puxar. Os dois vão puxar. Os dois vão puxar. Os dois vão puxar. Caraca, eu tomei agora uma bonita, hein? Que isso? 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 Ah, não é possível que eu tenha uma virada aqui, cara. Toma! Toma! Cara, eu nunca vi uma luta ser tão longa assim, hein? Finalmente! É isso aí, galera. Se estiver gostando, se inscreve no canal, deixe aquele like e compartilhe com os amigos. Vamos para o próximo round. Aliás, próxima luta, né? Tchau! 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 Cara... Pelona, hein? Pelona... Vamos lá, não vamos desistir não Vamos escolher outra aqui Vamos lá, vamos lá Cara, esse chicote tá dando uma raiva Vamos lá, vamos lá 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 Não é possível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sope! Toma, não tô de brincadeira não, me irritei aqui Pô, eu vencendo o jogo, a menina consegue virar a primeira luta, pô, o que é isso? Fala sério A E A B, vä, não tentei, não tentei, emden Teixeira Eu preciso fazer dirigida, aproveita ai que eu vou colocar liberado.. Então, primo tempo... Tchau! E aí, mais uma vez empate aqui E aí É, essa não deu. Vamos partir para a outra. Vamos lá, vamos jogar com ela aqui. Mas é aí galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, e comente aí se vocês já jogaram esse jogo aqui. Eu acho que descobri um macetinho, hein? É, fica só no soco com ele aqui. Isso aí, nada mais no macete. Vamos lá. Só no soquinho. É... É... Então vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.